Jesus, todos nós estamos clamando e pedindo, vem Senhor Jesus, tocar em cada um de nós. Estamos no primeiro dia da nossa novena, refletindo sobre a fé. Vamos pedir para todos os casais que estão se unindo no sagrado matrimônio, que Jesus coloque suas mãos sobre a vida destas pessoas, unindo-as com a espiritualidade e a fé, no amor de Deus, a fé. Jesus disse, tranquilizai-vos, não tenhais medo, sou eu. E ele disse a Pedro, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus se estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? O vento cessou. Então, os que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Todos. Jesus, fortes ondas de desespero, tem vestido contra mim. Aumenta a minha fé, porque estou com medo de aprofundar neste mar de angústia e dor. Como fizestes a Pedro, suplico que me estendes Tua mão poderosa. E com autoridade de Filho de Deus, Ordem-nos ao mal que se afaste de mim, agora e para sempre. Jesus, pelo poder do Teu sangue redentor, suplico que aumentes a minha fé. Jesus, pelo poder do Teu sangue redentor, suplico que aumentes a minha fé. Jesus, pelo poder do Teu sangue redentor, suplico que aumentes a minha fé. Vamos cantar, todo mundo juntos, bem forte. Mãos ensalmentadas de Jesus. Jesus, vem tocar em cada um de nós. Mãos ensalmentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Mãos que as crianças abençoaram. Mãos teus pais multiplicaram. Mãos teus pais multiplicaram. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Se Jesus vem tocar em cada um de nós. Vem tocar em todas as pessoas que estão nos assistindo aqui agora. Vamos pedir, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas estão ligadas conosco. Muitas pessoas estão ligadas conosco. querem pedir a Deus. Queremos pedir por todas as pessoas. Queremos pedir por todas as pessoas. Pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. Obrigado, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Veja quantas pessoas já comunicaram conosco. São milhares e milhares de papéis, de pessoas que estão clamando e pedindo junto conosco. Misericórdia, Senhor. Por favor. Recebemos um comunicado de Cotia, São Paulo. Maria Ramos Silva pede oração por toda a família. Maria da Luz, de Paranaguá, Paraná, pede cura, saúde, de Labarentite, pedir para o Márcio, seu filho. Nova Serana, em Minas Gerais, e Holanda Rosa da Silva. Em nome de Jesus. Miguel Pereira, Rio de Janeiro, a cidade de Miguel Pereira. Rosa Maria da Costa Faria pede oração pelo cunhado José Eduardo, pela irmã Maria Estela. Ibatiba, Espírito Santo. Maria Luzia Mariano. Brejo Santo é o estado de Ceará. Francisco Eduardo de Souza, pede pela saúde, está com câncer. Floriano Piauí, nasciam de Araújo Martins. Da cidade de Frei Martinho, Paraíba. Maria das Graças. Todo mundo está pedindo pela família. Cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Délcio Alves, cidade de Tietê, na Madalena. De Sumaré, de Nira Aparecida. De Campinas, de Márcio Pires, de Moraes. Pela sua saúde, pela paz, por todos os familiares. Maria Aparecida de Mojimirim. Em agradecimento por todas as graças alcançadas. Para ela, pede pela saúde, pela venda de um imóvel. De Vinhedo, São Paulo, Áurea. Pede pela cura e saúde de Rafael, que está internado na Santa Casa. De Aragarças, Goiás, Sheila Rocha. Pede oração pelo irmão, que está com muita dor de cabeça. Pela saúde da mãe, por toda a família. Vamos assistir um vídeo. Meu marido fez uma consulta de rotina. E acusou um câncer na próstata. E nós ficamos muito assustadas. Eu fiquei muito desesperada. Porque eu já tinha perdido um irmão com câncer. E eu entrei em desespero. Aí liguei para minha filha. E a minha filha disse que era para eu vir em Campinas. Que ela é associada da mão, as sanguentadas, né? De Cristo. E ela disse que, vem mamãe, nós vamos lá. Vou pegar a novena para a senhora rezar. Eu também vou fazer a novena. A senhora vai fazer a novena. E vamos pegar com a mão ensanguentada de Jesus. Para que o papai saia dessa doença. Assim nós fizemos. Peguei a novena. Fui embora para minha casa, em Passos. E a minha filha ficou aqui. De vez em quando a gente falava no telefone. Mamãe, a senhora está rezando. Estou eu também, estou rezando. E fiz a novena com muita fé. Rezava, pedia, né? Para Jesus. Passou quatro meses. Meu marido já fez o primeiro retorno, o exame. Aí já deu ótimo o exame dele. Que já estava melhor. Aí o médico falou que ia fazer um ultrassom, sabe? Da bexiga. Para ver se tinha contaminado por ali. Se estava lastrado, alguma coisa. Não. Não deu nada, graças a Deus. E rezei, pedi. E hoje eu estou aqui para agradecer. As mãos sanguentadas de Jesus. Que nós alcançamos essa graça. Eu, minha filha, toda a família, né? Rezamos, né? E é isso. Eu quero agradecer. E quero que mão sanguentada. Continua pondo sobre ele. Para que ele fique totalmente curado mesmo. Falo para todas as pessoas que devem acreditar em Deus, que devem seguir, que devem fazer com muita fé, que conseguem. Eles pediram e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Porque Jesus disse, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vai abrir. Focalizamos toda a nossa atenção na pessoa de Jesus Cristo. Imaginamos Jesus impondo a mão na cabeça de cada um de nós. E algo maravilhoso acontece. Porque Jesus está vivo. Ressuscitou. Está conosco. A glória de Deus está nele. A força do Criador está nele. E ficamos imaginando a energia que passa de Jesus para cada um de nós. A energia daquele que criou todas as coisas. É Deus conosco tocando em cada um de nós. Que bom. Eu convido vocês a mandar cartas para nós. Por favor. Manda cartas com seus pedidos. Queremos colocar as suas intenções no altar e celebrar cem missas por cada um de vocês. Comunique conosco. Telefone para nós. Deixando suas intenções. E nós vamos orar por vocês. Eu fico imaginando um grande grupo de oração aqui no Brasil. Todos nós unidos. Clamando e pedindo a bênção de Deus. Recebemos uma carta de Forquilha, Ceará. Adriana Ferreira mandou uma carta. Querido Padre Eduardo, com grande alegria que escrevo para dar meu testemunho de uma graça alcançada através das mãos ensanguentadas de Jesus. Fazia muito tempo que eu gostaria de ter um filho. Porém, sempre que conseguia ficar grávida, eu perdi o bebê com quatro ou cinco meses de gestação. Minha mãe, ao ver meu sofrimento sem conhecer a novena, ligar na televisão do século XXI, onde o senhor estava lendo testemunha de uma mulher que alcançou esta graça através da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Foi assim que minha mãe começou a fazer a novena. E dois meses após várias novenas, consegui engravidar novamente. Somente depois de um tempo, minha mãe contou que havia feito uma novena. Das mãos ensanguentadas, pedindo a bênção durante a minha gestação. Foi aí que eu comecei a acompanhar a novena e fazê-lo, até completar os nove meses de gestação. Passou os nove meses e nada de bebê nascer, o médico disse que teria que ter uma cesárea. Fiquei muito preocupado pela história, que tinha muitas tentativas de gestação. Leia a televisão para acompanhar a novena. Estava juntamente no oitavo dia, sobre a mãe. Pedi com muita fé e coloquei a novena sobre a minha barriga. No dia seguinte, dia 15, fui ao hospital e tive um nenê saudável, com a graça de Deus. Hoje ele tem sete meses e é tudo na minha vida. Obrigado, Padre Eduardo, por existir esta obra. Vamos fazer a nossa oração? E qual é o seu pedido? Cura-me, Senhor Jesus, todo Jesus. Jesus, coloca as tuas mãos benditas, ensanguentadas, chargadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Jesus, precisa que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregados na cruz. Reierga-me e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amam. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.